oi gente e aí beleza tudo bem é isso aí mais uma game play aqui no canal lw games é o canal do lauro wagner beleza gente vamos lá na verdade não sei uma game play na verdade é um vídeo tutorial fazendo uma dica e pra vocês sobre mortes é gente é da aliviada aí no seu outro simulato no seu ats também tá então vamos lá é que a idéia gente vai forçar é uma idéia do restante que ele inclusive toca esse assunto né sobre os mortes em questão de de perfil tá então fazer o seguinte vamos conhecer aqui rapidinho quando você instala aqui o artigo simulato ele cria na pasta documentos aqui ó documentos ele cresce a parte chamada eu trouxe simulato 2 também aqui ó quando você instala o jogo original tá gente se não me engano é talvez que eu utilizo jogos aí realmente ele está lá na parte documentos mesmo não não tem outro lugar então tá quem tem o america truck utilizam o america também está lá e criar pasta parecida inclusive tem a pasta mod também aqui dentro ok certo então gente vamos lá dentro da pasta o truck fica todos os seus profiles ó todo o profile criado que o profile seus perfis de todas as atualizações né ok beleza então lá primeiro se você vai instalar uma nova versão beta por exemplo aí você tem que fazer copiar estas pastas todas não precisa copiar a pasta mod da gente que a pasta mod é muito grande mas pelo menos as outras faz um backup uma cópia de segurança por exemplo saiu a versão agora beta 1.33 o ats eu tenho lá meus perfis lá no ats correto então eu quero testar versão 1.33 aí que eu vou fazer é antes de eu instalar na versão beta antes de abrir ela que eu não abri ainda vou copiar é o meus profiles antes está lá de preferência antes de instalar atualização tá vou fazer uma cópia deles dessa pastas todas aqui essa é a pasta mod que é muito grande não preciso no caso do america truck até pode fazer que eu não tenho mod lá tem só três modzinhos levezinhos e eu que nem uso mais né para falar a verdade nem uso é aí eu faço uma cópia aí eu vou instalar o beta e vou testar a não gostei vou fazer um downgrade se você fizer um downgrade da beta 33 voltando para 32 na que você abriu seu perfil vai dar erro é o que aconteceu com meus perfis aí originais eu perdi perfil estava no 54 e meu nível aquele sem mod nenhum aquele que eu uso no multiplay aquele que eu estava é abrindo né conhecendo o mapa da europa mesmo aí né então assim se eu soubesse de efeito isso agora que eu aprendi estou ensinando para vocês gente então aí você faz essa cópia beleza gostei não mas você pode deletar a cópia mas vou manter um 33 aí você pode jogar a cópia fora se não aí você volta de novo substituir todos os arquivos e vai voltar a funcionar normalmente então tá a dica hoje é o seguinte o que acontece quando você liga o abril o leito gente o que tiver dentro dessa pasta mod aqui ó eu tô com uma pa aqui dentro a gente até tirar aqui uma pa aqui não vai dar para tirar que tá aberto esse aqui são os o perfil do ea tá eu vou entrar lá para vocês verem tudo que eu uso numa peata aqui dentro ó todos os modos que eu uso no mapa então o que acontece toda vez que você coloca vai colocando mod aqui ela tem 16 perfis por exemplo se eu colocar todos mod todos esses perfis aqui dentro toda vez que eu abro o euro trouxe ele ele tipo gera uma é uma sombra de todos esses modos lá dentro que ele vai reconhecer toda a pasta mod certo que que acontece com outro aqui cai aí é é o fps dele porque ele fica caçando trem tá usando um fps em coisa que não tá usando então o que que é a ideia vou lá na pasta eu sei que dá muito aqui ó eu tenho a pasta mod eu criei uma pasta chamada mod backup que que é mod backup meus perfis estão todos aqui dentro olha aqui vocês verem então eu tenho complique map que é um perfil meu de do mapa complique map o estado do brasil os estados mortais mapa brasil bus brasil total carga pesada mapa é a os três ó mapa é a normal é a bus e é truck mapa é o dourado pro e o free o mapa norte brasil mapa pão no peru mapa rj map e o mapa trb que ainda não criei perfil por isso aqui ainda não está aqui salvo já um perfil antigo tá então gente toda vez que eu for usar um perfil desse que que eu fazer por exemplo agora estou usando é a que está lá né esse desativado aqui eu tento tirar essa pasta no lugar errado é cortado já tira essa pasta daqui de uma vez não que acontece toda vez que eu for usar eu vou copiar todos os arquivos que estão aqui copiar não recortar né recortar na verdade colocar aqui dentro dessa pasta isso isso então todos os mod estava aqui eu coloquei na pasta mod está aqui ó aberta já daqui ó então que eu vou fazer é eu vou usar um perfil lá eu peguei todos estão aqui recortei e colei na pasta mod certo então tranquilo vou lá vou jogar meu jogo que a pouco eu vou abrir para vocês verem então funciona perfeitamente então é eu voltar aqui na pasta perfil aí que acontece a não eu quero não quero mais olhar eu vou jogar agora o complique map então eu vou lá na pasta mod vou dar um com clicar em um da um control a não control x aí eu vim aqui na pasta ea games passa mapear né vou colocar e vou colar então eu vou remover tudo na pasta mod colar aqui agora eu vou lá no outro perfil que vou usar complique map control a control x vou lá na pasta mod e colo toda vez que for usar um perfil faço isso gente por que é eu não carrego aí o sketch também do espaço aí da utilização da memória do euro truck e não fica tão pesado alivia um bom tempo e ganha um pouquinho de fps então que acontece se você só é super lota aqui ó a pasta mod o seu euro truck vai ficar um pouco lento ok então vamos lá vamos testar vamos testar é vamos testar aqui deixa eu aqui vamos testar o euro truck aí apareceu para vocês então é tá funcionando eu vou sair aqui do perfil já fizerei meu perfil eu desabilitei uns mods aqui que eu não tô usando mais tá aqui não tinha um mod dando problema já não por causa de atualização eu tive que tirar aí eu tive que resetar o perfil né infelizmente então vamos lá gerenciador de mod isso aqui ó aí ó tudo que eu uso o mapa está aqui dentro ó ok então vou fazer um teste eu vou sair aqui tá e vou lá nas pastas mod de novo deixa eu voltar aqui para tela para vocês verem a tela né então vamos lá então eu vou recortar aqui ó e vou colar é opa eu fiz errado tem que na pasta mod não ó recortar isso agora eu vou na pasta mapear e vou colar beleza agora eu vou lá no jogo de novo pra vocês verem o jogo aí tá vendo aqui ó tá limpinha pasta mod ó nada tô no mapa é a tá perfil do ea ok que ó deixa eu sair aqui para não salvar né tá aqui ó perfil do ea aí vou no complique map já viu o complique map vou mostrar para vocês não tem nada também ó tá vendo aqui o complique map então fechar aqui sim então eu vou agora lá no complique map deixa aqui uma control a control x na pasta mod control v vou colar tudo na pasta mod então tá certo agora eu vou lá no jogo mostrar para vocês agora eu vou lá no jogo mostrar para vocês complique map gerente de mods até bom que eu vou estar tudo certinho aí ó estão todos aqui entendeu como é que funciona aí se eu quiser já abrir é só sair aqui e vou abrir vou continuar meu jogo normalmente ele vai estar funcionando perfeitamente ok certo gente essa dica é para melhorar aí o o o qualidade dos seus jogos aí né o né o equipamento de travamento aqueles bugs e o meu também tá travando um pouco mas o meu trava que eu tenho um notebook ainda faço gravação ao mesmo tempo jogo então pesa um pouquinho ainda dá um pouquinho de lag mas assim quando eu estou só de mim simplesmente julgando não dá nada o jogo roda redondinho fininho né tranquilo demais outra dica sobre computador aí gente para nova atualização aí eu vou falar dá um ponto 31 para cá tá para quem tem um ponto 31 32 e agora 33 que é oficial gente computador mínimo de memória gente eu vou te dizer agora tem que ser 6 gigas tem que ser 6 gigas se não tiver 6 gigas gente computador dá um lagzinho dá um fica um pouco mais pesado então pelo menos 6 gigas de memória no computador aí beleza a dica aí para rodar o retro que mais tranquilo aí mesmo no computador mais fraquinho pode ser até processador mais tranquilo na placa mais leve mas pelo menos 6 gigas de memória tem que ter tudo bem tranquilo gente eu vou ficando por aqui é a imagem de ss 10 para vocês aí ó bacana que eu vou trazer uma game play em breve aí né e agradeço você e mais uma vez se você não é inscrito convida você se inscrever no canal beleza tranquilo então inscreva-se no canal clica aí no sininho para receber as notificações gente deixa o like aí né dá um like para nós aí gente comentários sugestões aí uma ideia para vídeo para o canal aí deixa nos comentários o laura faz um vídeo disso ensina a fazer aquilo pode tá pedindo aqui a gente vai tá fazendo beleza gente eu vou ficando por aqui muito obrigado até o próximo vídeo aí se deus quiser e eu fui valeu